Oi meus amores, estou aqui com a Ju, que é um grande amor. Claro, com certeza vocês já ouviram que eu tenho muitos amores. Mas a Ju, nós temos uma história muito, um vínculo, assim criou-se um vínculo, porque tem uma história muito especial. É a prova, o tratamento dela é a prova de que, ah, eu tenho um sonho. Que sonho? É para realizar? Dá para realizar, não dá? Sim, dá para realizar. Dá para realizar. Então, assim, que sonhos são para serem realizados. Então, é um amor aqui que nós estamos segurando. Dá uma olhada. Estava quente agora. Eu coloquei aqui, ó, mas a gente tem que se conter um pouco, né? Isso. Então, fala aí um pouquinho, fala um pouquinho, conversa com a gente. Eu usava uma prótese, né? E conheci a doutora Lu, essa pessoa linda, assim, que eu amo, que eu amo. Gente, desculpa se eu chorar, tá? Mas, assim, eu vim aqui, vim só para arrumar meus dentes, né? Fazer uma limpeza e tudo, né? E ela me propôs eu fazer um implante. Falei, doutora Lu, eu não vou conseguir. É muito distante para mim, né? E ela falou para mim, por que você não vai conseguir? Eu falei, porque é mesmo que tocar o céu com a mão, né? Ela falou, não, você vai conseguir sim. E pediu os exames para mim. E eu com o coração aqui na mão, né? Falei, não vou conseguir ela, você vai conseguir, né? E assim começou essa história de amor da gente. Aí eu fiz os exames, né? E infelizmente teve que fazer o enxerto, mas também foi tudo muito sossegado, né? E eu estou aqui sorrindo, feliz, realizada. E eu devo essa realização a ela. Não, não, não. Ela fala isso sempre. Sim. E eu falo, não, deve ao seu esforço, não é? É, mas é muito importante quando alguém acredita em você, né? E aqui, eu falo, o que será que quer dizer um... Humanizado. É, humanizado. O que será que é isso, né? E eu ficava me perguntando. E hoje eu entendo o que é uma odontologia humanizada, né? Aqui pra mim é como se fosse se eu estivesse num teatro. Eu estou sentada e de repente, do nada, abre a cortina e vai surgindo pessoas. Assim como a doutora Rosana, o aportesista, o doutor Igor. Preocupado com a cor da minha gingiva natural, né? Preocupado com a cor dos dentes, né? As meninas que você está lá sentada, é... Ai, gente. Você está lá sentada. Nossa, minha, porque aqui também tem essa linha de... Recuperação. Recuperação, tem, viu, gente? E você está ali e você fala, nossa, acho que aqui não vai aparecer ninguém. Do nada, tem uma, te oferece uma água, te oferece um suco. Todo mundo muito preocupado. Eu, hoje, eu entendi o que é isso, né? E essa lindeza aqui, então, eu falo assim... Ela fala que tudo aconteceu pelo meu esforço, sim. Tudo aconteceu pelo meu esforço. Mas se ela não tivesse abrido essa porta pra mim, eu não estaria aqui dando esse depoimento. Então, assim, se vocês têm um sonho, vem aqui. Aqui as coisas vão acontecer. Não é, meu bem? É, meu bem. Ih, mas guerreira, viu? Tem uma história linda ainda por trás disso tudo. De um esforço de lutar, de batalhar, de fazer com que esse sonho, como todos vocês... É, o sonho, a gente corre atrás pra ele acontecer. E a história dela é linda, de fazer com que esse sonho aconteça, né? E quando ela finalizou o tratamento, a gente chorou muito, porque... Falei, Ju, passou o tempo e tem que lutar. E aí a gente... A doutora me chamou, a doutora Rosana, que era o dia pra colocar o protocolo e falou... Corre lá pra ver a Júlia, porque ela é um grande amor, assim como... É tudo muito intenso pra mim, é... A gente veste o sentimento e a necessidade de cada um de tudo. Do colinho, de... Eu quero só isso? Ah, é só estética? Cada um tem um perfil. Aí quando ela falou, a Júlia, eu falei, meu Deus, a Júlia, com o protocolo dela. Mas eu nem consegui ver o dente primeiro, porque pra mim, sem dúvida, era naquele momento o resgate do... a conquista do sonho. Mas aí eu nem consegui. Abri a porta, ela tava em outra salinha, falei, Jú... Aí ela só via aqui a cabecinha. Aí eu falei, aí ela, oi... Aí eu falei, você tá com o dentinho? Ela falou, tu... Aí abracei, choramos, 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 choramos... A gente chora sempre, viu? Sempre, porque é uma ligação muito forte que a gente criou durante esses dois anos. Muito, muito, muito. E ó, é verdadeiro. Não é só um depoimento, não. Aqui as coisas acontecem mesmo, é tudo real. É, é uma provinha de amor. Aí ela falou, tô de dentinho. Aí abracei, abracei, chorei, chorei, abracei aquele amor. Oh, como é gostoso, abraçou o amor, né? Eu tô aqui, ó, sorrindo, feliz, realizada. E aí o dentinho. Porque aí, como eu falo pro paciente, agora tá aqui, quero do sonho. Mas quando ele chega e pode se sentir um pouquinho pequenininho, imagina. Eu falo, o que é isso? Você é um ser humano lindo e o dente é só um pedacinho de você. Pode melhorar? Pode. Vamos ver várias opções. Cada um é com a sua opção. Mas é só um pedacinho, né? Somos tratados aqui por igual. Igual aqui, né? Porque a doutora Lu não tem diferença. Jamais. Aqui é todo mundo igual. Sim. Aqui ela quer ver todo mundo sorrindo. Sim. Sim, sim. Na avaliação. É doutora. É doutora. É doutora, você tem rir, eu sou tem rir. Fica todo mundo feliz aqui. Rir mesmo. Faz aqui, não tem essa não. Eu dou um jeitinho de rir, não é verdade? Isso. Então aqui é um dia muito importante, muito especial. Muito, 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 muito. Para nós duas. E assim, pela felicidade dela estar com um protocolo tão desejado e que alcança. E para mim, por isso e por todo o caminho que a gente percorreu aí de mãos dadas, né? Isso. E agora... Agora só sorri. E eu só posso falar para ela que eu te amo muito. Eu também te amo muito, minha linda. Meu Deus, meu Deus. Coisa linda. E um grande beijo para vocês. Que vocês... E ainda ela está num momento lindo aqui. Um momento de final de ano. De um ano bem difícil. E que, olha só, um ano difícil. Momentos difíceis. Mas... E que a gente aproveita também. Vamos aproveitar com uma pessoa que é muito especial. Que é muito guerreira. E que tem aquela luz das melhores possíveis. Também aproveitar para desejar um ótimo final de ano para todo mundo. Vou aproveitar também. Vou aparecer mais vezes. E vou falar e vou falar com vocês. Com cada um de vocês. Com todos e com cada um. Mas aqui, estando do lado de uma pessoa que é maravilhosa. Aquele caráter maravilhoso. Né? Então, ótimas festas. Muita saúde. E sonhos são... Quando eu falo, às vezes respondo. Olá. Ó. Aí eu falo. É... Ah. Sonhos são para serem realizados. Parece que é uma coisa tão distante, né? Não, não, não. Não é uma frase de efeito. É para isso mesmo. É para ser realizado. E ou se dá. Né? Então... Beijo. Te amo. Te amo também. Para toda a minha vida. Para toda a nossa vida. Para toda a nossa vida. E um beijo para todo mundo. Um beijo. Vem aqui para a doutora Lu. Ah, linda. Beijo, beijo, beijo. Tchau.